Estraga fazendo meu corre, batalha em batalha, seguindo e vivendo um milhão de derrotas O aprendiz não morre, se esse é meu ano eu tô acontecendo Eu vivi pra ver isso, dar de fase, dívidas, expirar músicas Sou leão rugindo, um tapete vermelho, minhas referências na primeira fila, todas me assistindo E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver o que vai escorrer Já prepara o caixão que hoje cê morre pro bigão Pois é, tá voando e tá longe de seus pés no chão Desculpa, cê fala que cê honra a ocultura Porque cê é pivete na atitude e eu sou big na postura Que bosta que você já mandou, acho que agora você não reparou Sabe por que agora que você já nunca vence? Porque quem voa e tira os pés no chão acaba igual Chapecoense Pois é, mas eles voaram alto Com certeza chamaram atenção até do Planalto Sabe como que é a história? Eu vou falar como é que é O que cê quer viver pouco como o Rome ou um pouco como o Zé, caralho Que bosta! Caraca, digração bem legal Meu mano, com certeza, então já se acende ele Você falou que chama atenção do Planalto Central Eu chamo atenção botando fogo na casa deles Ah, cê quer botar fogo na casa do presidente? Sabe o que eu quero? Que ele desce e viva como a gente Só isso que eu quero! Pega a vila do sul e se implora daquela porra Só o milagre de Jesus Aê, eu sou oprimido, não preciso ser opressor Basta ele escutar o Gabriel Pensador Cê entendeu, meu mano? Que mano eu já sei Presidente é o caralho, porque ele eu já matei Já matou o presidente? Ele tá lá, tá assumindo Dá sua cara que essa merda que cê vale, ele tá rindo Desculpa eu te falar, eu sou celebridade em Hollywood Agora ele provou que é pivete na atitude Pivete na atitude, nesse momento É o MC que gosta de papapolinha a favor do desmatamento Aê, vou te explicar meu mano, rimando na escolha Eu acho que sua mente tá presa dentro de uma folha Aê, muito barulho pra quem curtiu as rimas do Bigão Pivete Big Mike, Vini 1 a 0, segundo round Chega Vini, chega Guia Contra Vini Na moral, na moral, na moral Pegando o beat, mostrando eu sou sagaz Falando que hoje em dia eu acho mesmo que a guerra tem demais Por isso que é amigo a Chic Jazz Quem veio para ser vini não é Vinicius de Moraes Mano, cê quer falar disso na real Eu faço freestyle e cê sabe que é instrumental Seu vulgo é guerra, mano Me manda agora a party Única guerra que cê conhece com certeza É no seu joguinho free fire Aê, é porque mano é diferente Quer conhecer a guerra de verdade Então entra na minha mente Essa é a parada Agora sem problema Quem vive a guerra na rua não conhece a guerra inteira Vai jogar o free fire, mano Na moral, sua rima ninguém curte Eu não sou caveirinha, mas eu piso nesse boot Aê, na moral, não dá pra ser Vai embora, na moral Não dá pra ser Tudo bem, por isso que ainda eu faço Você que tem o boot Eu sei na que tô pisando aqui descalço Pode até falar Cê sabe como é Sem ter boot Eu tenho marca, cê tá abaixo do meu pé Sair com a foda, não tá abaixo de você, entende? E manda agora, cê sabe que é o consciente Essa que é a diferença Mima agora no polo Quem acha que tá em cima dos outros Meme, cê no cima, tá no subsolo Subsolo então Por isso aqui são só reféz A guerra é favela Vim pra inverter papéis Por isso cê não sabe Agora que é forte Você é mala sem alça Eu vim pra contar malote Você quer inverter os papéis A rima da cabela Você quer acabar com a guerra Mano, participo dela Eu vou com eles E eu não fico de desculpinha Porque eu faço freestyle aí E me sinto em picuinha Entendi Terceiro 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 Aê rapaziada, rapaziada, rapaziada Rapaziada, tá fracão, tá ligado Então vamos na votação Terceiro é todo mundo junto, beleza? Aê Barulho, barulho Somente para quem gostou da rima da guerra Barulho, barulho Para a Vini Mais uma vez pra confirmar Guerra Vini Aê, tá meio pazinho Eu vou na mãozinha, firmão Mão direita Somente para quem gostou das rimas da guerra Mão direita, mão direita, mão direita Visual, visual Desse jeitão Mão direita para a Vini E aí, e aí, e aí Deu guerra? Deu guerra? Terceiro 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 round na casa, certo? Chega pra cá a guerra Chega pra cá, Big Mike Batalha da aldeia Invade na cena Tudo que vai e volta Menos a morena Batalha da aldeia Invade na cena Tudo que vai e volta Menos a morena É que é minha vida que depende disso Mano, por isso que eu ainda faço free Por isso eu continuo encaixando nesse beat Não vindo é esse para poder parar aqui Então se você quiser aliado Pega no seu mic e agora passa por cima É que a guerra é sentimento e expressão E se tiver o bicho eu te acabo com rima Não, você que empatou por cima Porque você não sabe nem contar que foi quatro rima Você rimou a mais e rimou porra nenhuma Das quatro que você mandou As quatro não valeu por uma É que eu falei, mano Eu falei bem mais É que eu falei bem pouco E você entendeu demais E se você quiser Mano, tá no sufoco É que a guerra fala pouco O público tem esse golpe Foi ao contrário mesmo que aconteceu com você Porque você fala muito Só que tem pouco pra dizer Ninguém quer te escutar Ninguém quer te entender Por essas fitas mesmo que hoje eu vou para você Ah, não tenho pouco pra dizer aliado Por isso que aqui e agora, mano Eu faço free Não é pouco pra dizer É pouco pra falar Porque eu prefiro não falar, mano E eu apenas vou sentir Você pode sentir Pode ver a sensação De hoje a minha mão parando na sua cara Ou vai ser ao contrário Relaxa Pode sentir mesmo Só que relaxa Que uma hora uma brisa para Vai na minha cara, mano Então vou combater Pegou no mic e vai na minha cara Você é homem pra bater Então tá tudo bem pra me golfer Agora assumiu o seu B.O. Você vai ter que resolver Foi metáfora O que eu falei Por isso que o que eu falo Agora eu sei Olha pro bigão e fala Você é homem pra bater Não Eu sei que você é mulher E por isso eu não vou fazer Batalha foda, rapaziada Na moral mesmo O máximo respeito aos MC, certo? Pena que daqui só passa uma dupla Então vamos pra votação Barulho, barulho Somente para quem gostou Da rima da guerra Barulho, barulho Para o Big Mike É isso, Big Mike vindo e passando Aí rapaziada Eu vou pedir uma salva de palmas Pra guerra aí Vem direto do Espírito Santo Na moral Viva demais Aí rapaziada Eu trombei ela lá no Espírito Santo A primeira vez, tá ligado? Ela já batalhou umas três vezes, tá ligado? E ela é uma das minas Mais correria que eu conheço, mano Ela veio pra cá No corre, no sacrifício Do Espírito Santo, tá ligado? E eu curto muito o MCs que se dedicam assim Pelo que gostam, tá ligado? Isso é foda, mano Você tem total admiração de geral aqui, tá ligado? Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Aí na moral mesmo, mano Esse corre não foi em vão, tá ligado? Só de estar aqui é uma satisfação enorme, mano Eu tô nervosa pra caralho ainda, tá ligado? Eu só agradeço a todo mundo que parou pra ouvir, tá ligado? Todo mundo que fortalece a arte, mano É nós Do corre não para Tamo junto mesmo Pra Dubai Pra Dubai Yeah